Salve, salve, galera! Johnny Mizes na área mais uma vez e, infelizmente, para trazer uma notícia ruim, mas também uma solução temporária para o problema, né? A extensão do navegador Chrome, teclado e mouse, né? Agora é paga. O desenvolvedor resolveu cobrar pelo uso da extensão e aí colocar aqui um teste grátis, né? E aí você tem aqui um teste grátis de três dias ou você pode atualizar aqui a versão, né? Atualizar a sua licença por 3 dólares e 99. Infelizmente, né? Porque era a única solução atualmente para os jogadores do xCloud, né? Com teclado e mouse, até porque a Microsoft ainda não liberou a função oficial, né? Ela deve trazer essa funcionalidade aí, talvez nos próximos meses, né? Talvez ainda esse ano, mas não tem nenhuma data específica que deve chegar. Então, enquanto isso, a gente estava usando essa extensão, teclado e mouse, e eu já ensinei aqui para vocês, né? Como usar ela, como usar no navegador Edge. E é isso que eu vou falar agora. Então, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, dar aquela fortalecida para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Bom, a gente teve uma atualização, então, no dia de ontem, no dia 9 de janeiro de 2023, na extensão do Chrome. O desenvolvedor atualizou a versão da extensão e, com essa atualização, ele acabou bloqueando o acesso à ferramenta se você não pagar, né? Você pode testar ali os três dias, mas bloqueou a ferramenta. E a solução é, por enquanto, você utilizar... Eu estou agora no navegador Edge e aqui está a última atualização, 14 de outubro de 2022. Está na versão 3.1, navegador Edge. Se você voltar lá para o navegador Chrome, né? Está na versão 3.2, né? Que é a próxima versão, já no dia 9 de janeiro de 2023. Então, no Chrome está mais atualizado. No Edge está na versão aqui ainda do dia 14 de outubro de 2022. Então, não dá para saber aqui, né? Quando que o desenvolvedor vai atualizar. Tomara que ele não atualize. Tomara que ele não veja esse vídeo, né? E, enquanto ele não atualizar, a extensão está disponível. Estou no xCloud. Clicando aqui na extensão, né? Teclado e mouse. Pode ver que ela já aparece aqui normal. Então, você consegue utilizar ela no navegador Edge, mas no Chrome ela já está atualizada numa versão aqui que não dá mais para usar sem pagar, né? Se você quiser pagar também, pode pagar. Não vou nem criticar ou defender, né? Porque, não sei, o trabalho do cara. O cara teve trabalho para fazer isso, né? Então, eu não vou nem criticar isso, né? Se o cara quer cobrar, infelizmente, é a única ferramenta que a gente tem hoje que poderia auxiliar a resolver o problema do teclado e mouse no xCloud. Tomara que a Microsoft resolva isso logo também, né? Mas, enquanto isso, né? Enquanto ele não atualiza a versão do Edge, baixa o navegador Edge aí e utiliza ele com a extensão teclado e mouse. Você vai conseguir jogar normalmente por enquanto. Então, rapidamente aqui, ó. Eu vou só abrir um jogo. Vou abrir aqui o Cities Skyline mesmo. É só para mostrar que está funcionando a extensão. Então, aqui já aparece aquela mensagem, né? Que se eu clicar na tela, ele começa a valer, então, o meu teclado e mouse dentro do jogo aqui, dentro do xCloud. E aí, eu já apertei aqui a barra de espaço e ele começou a carregar o jogo. Ó, estou com o meu teclado aqui, controlando. Então, já estou conseguindo controlar o menu. Então, está funcionando realmente no Edge. Não sabemos por quanto tempo. Então, comenta aí o que você achou, né? Dessa cobrança na extensão. Deixa o like se você gostou da solução. Queria agradecer aqui também o Will Vignoli, que deixou a solução aí para nós no Discord. Se você quiser me seguir no Discord, no Twitter, os links estão aí na descrição e nos comentários. Tamo junto, valeu e até a próxima.